Opa! Três anos atrás caiu aqui. Somentei a socorrer o meu pilhão. Oidomota e oidomota... Já fizemos um cilindro... Já fizemos um cilindros Já fizemos um cilindro e hospitals O que é isso aí, Sérgio? Ah, parece que é do helicóptero, né? É, Vain, será. Não... Olha aí como é que saia isso de baixo do... Está aí a peça do helicóptero, pelo jeito, né? Carrabeca. É, pelo jeito, pelo jeito. Porque nós viramos pela hélice. E agora a gente fica imaginando como é que foi feita a investigação, né? Nós salvamos a vida do cara. A polícia ficou aqui até quatro horas da manhã. A Scania veio aqui com a máquina para tirar. Eu estava ali dormindo aí, eu cuidava do que eu acho do seu alvo. E agora apareceu hoje, bem no dia de finados, o feriadão. Os pescadores tiraram, está aqui um pedaço da hélice e tudo.